Oh Rita, porta desgramada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me dê Volta Rita que eu retiro a queixo Oh Rita, porta desgramada Volta Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me dê Volta Rita que eu retiro a queixo Oh Rita, porta desgramada